Olha o que tá rolando aí É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Tocando lá no grupo que o povo tá comendo E quando ela peça, todo mundo vai atrás Todo mundo não vai, todo mundo não vai Todo mundo não vai, décima bate ver Esse é o meu bota malhado, o amor tá fazendo o que ser Papi no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto no chão E aí, meus amores, pra brincar o concreto no chão Bom dia pra vocês, todo mundo acordado Que hoje é a nossa aula de gramática, meus amores Segunda-feira, dia 8 do 3 de 2021 E a gente vai, o que a gente vai estudar hoje São os encontros consonantais, tá? Encontro consonantal do capítulo 5 Das páginas 41 a 48, certo? Então vamos lá Na 41, vocês vão acompanhar comigo Depois a gente vai fazer a correção, tá certo com vocês? Então vamos lá Na 41 ele diz assim, a gente tem um texto que fala assim Leio No verão, uma ovelha suada pegue sorvete limonada Uma cigarra muito esperta agora quer cantar em festa Meu tio tem uma cabrita que não berra, grita E você, caro leitor letrado? Em quais bichos é vidrado? Aí ele diz assim, observe as consoantes destacadas e escrevas Então nós temos aqui A ovelha, sorvete, cigarra, festa e cabrita Então quais são as consoantes que vocês vão escrever? Essas que estão de azul aqui Em ovelha, LH Em sorvete, RV Cigarra, RR Festa, ST e cabrita, BR Certo? Acompanhem comigo Aí, escreva as palavras com dígrafo Então as palavras que nós chamamos aqui com dígrafo é Ovelha e cigarra Certo? Que vocês irão escrever Aí na C ele diz assim Escreva outras palavras e circula os encontros de consonantes Então as outras palavras que vocês vão escrever Que são palavras que não tem dígrafo Que são sorvete, festa e cabrita E aí vocês vão circular em sorvete, RV Em festa, ST E em cabrita, BR Certo? E aí, na página 42 Nessa daqui Aí ele fala do encontro consonantal, certo? Então o encontro consonantal a gente tem aqui Festa, sorvete e cabrita O que é o encontro consonantal, pessoal? O encontro consonantal é a reunião Na mesma sílaba de duas ou mais consoantes pronunciadas Certo? Então a gente tem aqui na primeira Cabrita Reunião de consoantes na mesma sílaba Sorvete Reunião de consoantes em sílabas separadas Ou seja, o BR em cabrita Ele é uma consoante que é inseparável Se você for separar a sílaba Ela não separa O BR, o cabrita O BR não separa, né? E aí em sorvete Encontro consonantal separado Sorvete O sor Está em uma sílaba O R está em uma sílaba E o V Está em outra Então separa o R do V Mas existe um encontro consonantal aí na palavra sorvete Que é R e V Certo? E aí a gente já inicia com as atividades Certo, meus amores? Então a gente tem aqui Veja as figuras Então a gente tem essas figuras aqui embaixo Certo? Quais são as figuras? A bruxa Né? Aí o crocodilo O vidro A frigideira A grade O prego O trator E o livro Certo? Então a gente volta pra cá Pra página 43 Tá? Que aí ele diz assim Não no item B Observem o encontro consonantal E escreva o nome Da figura Separando-a Separando as sílabas Certo? Então vocês vão fazer da seguinte forma Que já tem aqui Um exemplo Que é no bruxa Tá? E aí o crocodilo Como é que você não escreveu? Você não escreveu Crocodilo Certo? Já separando a sílaba Crocodilo Certo? Crocodilo Certo? Vidro Vidro Frigideira Frigideira Grade Grade Prego Prego Trator Trator E vidro Certo? Olha só pessoal Do jeito que eu coloquei aqui Pra vocês visualizarem bem Certo? Olha só Certo? Crocodilo Vidro Frigideira Grade Prego Trator E livro Certo? E aí a gente tem Na segunda questão Que diz o seguinte Na segunda questão Leia e circule o encontro consonantal Então Glaciar Atleta Chiclete Biblioteca Glória 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 Diploma Floco Flor Blusão E ciclovia Então quais são os encontros consonantais que vocês irão aí pessoal circular? Glaciar GL Atleta TL Chiclete CL Biblioteca BL Glória GL Diploma PL Floco FL Flor FL Blusão BL Ciclovia CL Certo? Aí agora observe o encontro consonantal e escreva a palavra no plural separando as sílabas veja o exemplo Então ele tem assim Glaciar Né? Então o exemplo é Os glaciares Certo? PL Né? Os diplomas TL Os atletas BL Os blusões SL As ciclovias FL As flores Certo? Sempre separando as sílabas Como nesse exemplo que a gente deu aqui Certo? E aí na letra B ele diz o seguinte Essas palavras o encontro consonantal é separável ou inseparável? É inseparável Certo? Então vamos acompanhar Acompanhe comigo Certo? A gente tem aqui Na página 44 que diz assim Escreva os nomes das figuras separando as sílabas Depois copie o encontro consonantal Então a gente tem aqui o exemplo de escada Escada Qual é o encontro consonantal de escada? SC Certo? E aí a gente tem aqui pessoal Observem Borboleta Borboleta Qual é o encontro consonantal aqui? O BR Porta Qual é o encontro consonantal? PT Né? Não RT Desculpa Palmeira Certo? Qual é o encontro consonantal de palmeira? LM Espada Qual é o encontro consonantal de espada? SP Esquilo Qual é o encontro consonantal de esquilo? SQ Certo? E aí ele diz assim Em todas essas palavras o encontro consonantal é separável ou inseparável? Ele é separável nesse encontro consonantal No outro que a gente fez na questão anterior era inseparável Certo? Questão 4 Leia A noite desce e tudo escurece Soninho vem Então A palavra soninho As letras NH Formam o encontro consonantal ou um dígrafo? NH é um dígrafo Certo? Marquem aí dígrafo B E nas palavras desce e escurece As letras S e C representam o que? O mesmo som ou som diferentes? Sons diferentes Marquem aí Certo? Então vamos para 45 Na 45 Como eu estava falando para vocês Acompanhem comigo Faça a correspondência Desce e escurece Né? Então você vai fazer a correspondência da seguinte maneira O desce Você vai ligar S e C Duas letras E apenas um som Um fonema S Certo? E S e C É dígrafo Escurece É S e C Duas letras E duas consonantes pronunciadas S e K E nesse caso do escurece Ele é um encontro consonantal Tá? Observem aí O desce Tá? Ele encontra só um fonema E é um dígrafo No escurece Certo? Ele tem a pronúncia de S e K E é um encontro consonantal Ok? Então a gente vai para a questão 5 Que diz assim Agora escreva Preste atenção É C Para encontro consonantal E D I Para dígrafo Então Eu coloquei aqui no quadro Para vocês observarem Tá certo? Deixa eu centralizar aqui Para ficar melhor C Então eu coloquei aqui Então a gente diz aqui Escorregar é o quê? Escorregar É um encontro consonantal Descida É dígrafo Descer É dígrafo Escada É um encontro consonantal Certo? Pescar É um encontro consonantal E florescer É um dígrafo Ok pessoal? E aí Na questão 5 diz assim Você é um detetive Certo? Você é um detetive Encontre o animal Que está sendo procurado E circule abaixo Certo? Perereca Minhoca Borboleta Cobra Lagartixa Besouro Formiga Mosquito Abelha E mosca Então qual é o animal Que está sendo procurado? É o mosquito Tá pessoal? Esse daqui E aí A gente tem o seguinte Siga as pistas O nome do animal procurado é Na pista 1 Palavra escrita com encontro consonantal Copie da lista acima Então na lista acima É borboleta Cobra Formiga E lagartixa Eu coloquei aqui do lado Mosca E mosquito Certo? E aí É pista 2 Palavra trisílaba Da pista 1 Palavra trisílaba Da pista 1 Qual é pessoal? É formiga E mosquito Certo? Aí Pista 3 Palavra com encontro consonantal Indígrafo Copie da pista 2 Certo? Que é o mosquito Ok? Prestem atenção Escrevam aí direitinho Tá bom meus amores? Na página 46 Tá? Essa daqui A gente vai ter a ortografia Consoante não acompanhada de vogal Então Leia se souber e responda rápido Por que o submarino do louco afundou? Então Tá bem aqui? Porque ouviu uma batida na porta E abriu para ver quem era Aí Pinte as vogais de azul E as consoantes de vermelho Certo? Então vocês vão pintar As consoantes de vermelho E as vogais de azul Certo? Sigam bem direitinho Então Qual a consoante que não está acompanhada de vogal? A consoante B Certo? Ela não está acompanhada de vogal Então Complete com a consoante B Separa as sílabas E escreva o encontro consonantal Veja o exemplo Certo? A gente tem aqui Objeto Objeto B J Certo? O próximo é Absurdo Absurdo O encontro consonantal é BS Próxima Subtração Subtração BT Observar Observar BS E aí a gente tem Submergir Submergir BM Ok? Dá para vocês visualizarem bem? Ok Vamos para a página 46 Que diz o seguinte Na questão 2 Leia O IP rosa todo florido Parece um vestido lindo Que a natureza confeccionou Então circule a palavra com a consoante Se não acompanhada de vogal Que é Confeccionou Certo? Procure essa palavra no dicionário E escreva seu significado Gente Confeccionou Vem de confeccionar Fazer alguma coisa Juntando suas partes Fabricar Deixa eu colocar aqui pertinho Para vocês visualizarem bem Tá certo? E aí ele diz assim Complete com a consoante pedida Separa as cílvas e escreva o encontro consonantal Então a gente tem aqui C Néctar Tá? Impacto Infecção E técnico Ok? Olha só Néctar Néctar Separando, né? Ok? Impacto Impacto Infecção 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 Né? E técnico Técnico Ok, meus amores? Com Q Agora com Q Tá? Com Q não Com P Quer dizer com P Cápsula Olha só como é que separa cápsula Tá? Réptil Opção E corrupção E aqui também eles pedem para colocar Perdão Tá? Pedem para colocar aqui o encontro consonantal Qual é o encontro consonantal aqui de néctar? CT Impacto CT também Tá? Infecção C cedilha C e C cedilha Técnico C e N Tá? Quando a gente tem aqui em cápsula PS Tá? Em réptil PT Em opção P c cedilha E corrupção P c cedilha também Certo, meus amores? E aí vamos para o 48 Na 48 diz o seguinte Ordenha as sílabas e descubra as palavras Então nós temos aqui Vamos ordenar as sílabas Então nós temos aqui Admirado Observar Digno Convicção Optar Adversário E Advertir Certo? Aí Agora ligue cada palavra ao seu significado Tá? Eu vou dizendo e vocês vão acompanhando comigo Admirado Surpreso Convicção Certeza Optar Decidir Preferir Digno Honesto Honrado Observar Olhar Com atenção Adversário Rival Concorrente Seis Dê nomes As figuras E separe as sílabas Então a gente tem aqui pessoal Eucalipto Eucalipto Tá? Submarino Submarino Ok? Então é isso meus amores Por hoje é só Amanhã a gente vai ter aula de geografia Tá certo? Mas na nossa aula de geografia você não pode perder Beijo E até amanhã se Deus quiser E até amanhã se Deus quiser